Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com mais informações do Auxílio Brasil, também da corrida presidencial, saiu mais uma pesquisa e isso, essa pesquisa representa o que para os beneficiários do Auxílio Brasil? A possibilidade de um retorno do Auxílio Emergencial, o governo tem, como trazer de novo aí o Auxílio Emergencial? O governo tem até o mês de julho, mês 7, pode acontecer isso Alex? Há uma possibilidade, o governo mira o retorno do Auxílio Emergencial? Você vai entender através dessa pesquisa que foi anunciada, tá? Olha, a folha está praticamente pronta, dia 13 agora já fecha a folha, liberado o auxílio, será liberado aí o pagamento do Auxílio Brasil do mês de maio, novos benefícios serão liberados, inclusive mais famílias passarão a receber 600 reais, outras famílias passarão a receber mil reais e também aquelas 12 parcelas de 100 reais. Novas famílias que fizeram, os beneficiários que passaram aí pelo CRAS, fizeram as entrevistas, passaram, agora mais famílias irão entrar, ou seja, mais uma fila será zerada no Auxílio Brasil. Então, muita notícia para você, a partir de agora, você que faz parte do Auxílio Brasil, você que pretende entrar no Auxílio Brasil, acompanha esse vídeo completo porque tem muita notícia boa, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que a família está bem? Quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e para toda a sua família. A Santa Paz do Senhor esteja operando no seu lar, levando paz, levando tranquilidade, harmonia, comunhão. O Espírito Santo esteja operando no seu lar, tá? Já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante você fazer isso aqui agora porque a gente não vai se envolver com o assunto. E se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, dessa morazinha aqui. Nesse outro lado aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campinha Uol. Falar logo sobre esse benefício de R$ 600, é que muitos beneficiários que conseguiram emprego com carteira assinada, já sabem sobre o auxílio e inclusão. O próprio ministro Bento já confirmou que mais famílias passarão a receber esse auxílio agora no mês de maio. Ou seja, quem fez aí a atualização do seu CRAS, levou a carteira profissional, está aguardando há um, dois meses. Nesse mês de maio, muitas famílias passaram a receber, além dos R$ 400, mais os R$ 200 do auxílio e inclusão, formando assim R$ 600. R$ 1.000 também, o governo aprovou o reajuste dos benefícios do auxílio Brasil. O presidente Jair Mises Bolsonaro, a gente está aguardando ele confirmar justamente os R$ 400. Não sei por que tanta demora, mas está aí, está sendo bem encaminhado. Apesar da demora, ele deve confirmar essa assinatura, essa sanção. Agora, a manutenção dos projetos sociais do país está na lista dos interesses, lógico, do governo, principalmente o presidente Bolsonaro. Sabe que é o seu carro-chefe, o auxílio Brasil, que está pagando benefícios a R$ 18,07 milhões de famílias. Agora, mais uma mensalidade que vai ser liberada para mais uma leva de novos beneficiários. Trata-se dos R$ 1.000 e as 12 parcelas de R$ 100. É o Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o auxílio esporte escolar, que agora, mais um mês, mais famílias serão selecionadas. Só para você ter ideia, para ter direito aos benefícios estudantis, os cidadãos precisam comprovar ter filhos vinculados às instituições públicas de ensino. Eles terão que apresentar um bom rendimento escolar, sendo presenteados aí caso recebam, participem de uma das seguintes atividades. Tem várias atividades. Tem a nona Olimpíada Brasileira de Neurociências, que abre as portas para ter direito aos benefícios de R$ 1.000. Tem a nona Olimpíada Brasileira de Cartografia, Ciência e Arte. Também tem a Olimpíada Brasileira de Robótica. Tem a quinta Olimpíada Nacional de Aplicativos. Tem a Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis para Água e Energia. Tem a terceira Olimpíada Científica Nacional sobre Oceanos e Ambientes. Olimpíada Brasileira de Matemática. Tem a Olimpíada Internacional de Física e Cultura, Fase Nacional. Tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Tem a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Também a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais. Tem a Olimpíada Brasileira de Informática. Tem o Programa Nacional Olimpíadas de Química. Tem a Olimpíada Brasileira de Biologia. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Então, se você tem dúvida, é bom você procurar aí a sua escola, onde o seu filho, o seu adolescente, o seu jovem estuda, para você saber se a escola faz parte de uma dessas Olimpíadas. Ou então você vai no CRAS, faz aquela atualização. Eu lembro sempre que, desde o mês de dezembro, que o Ministério da Cidadania vem liberando esses mil reais. Em dezembro foram 3 mil famílias. Em janeiro foram mais 2.700 famílias. Aí teve março. E agora, em maio, novas famílias também serão beneficiadas. Então, é ficar atento sobre isso. O que chamou a atenção nesses últimos dias foi uma pesquisa que foi anunciada sobre a corrida eleitoral. E pela primeira vez, sem um candidato, Sérgio Moro, o ex-juiz, o ex-presidente Lula aparece aí com uma vantagem de 8% diante do presidente Jair Bessias Bolsonaro. Essa pesquisa foi realizada pela MDA, contratada pela CMT, a Confederação Nacional de Transporte, divulgada nesse dia 10 de maio, terça-feira. E aponta o ex-presidente Lula na liderança com 40,6%. Bem, a pesquisa mostra o seguinte. Olha o teu celular, olha o teu notebook. Olha aí no teu celular. Presta atenção. Essa pesquisa representa, deixa eu mostrar aqui, pronto, está aqui. Essa pesquisa tem tudo a ver com a possibilidade do retorno do auxílio emergencial. Primeiro, você está vendo aí que o ex-presidente Lula, segundo essa pesquisa CNT, ele tinha 43%, 44%. E aí, está caindo, chegou a 40,6%. Já o ex-presidente Lula, ele estava aí na casa, já o presidente Bolsonaro, aliás, estava na casa dos 27%, 28% e vem subindo, chegou agora a 32%. Essa faixa vermelha representa o ex-presidente Lula, a faixa azul representa o atual presidente Bolsonaro, 40% a 32%. O que chama a atenção é que, segundo essa pesquisa, o ex-presidente Lula está tendo uma leve queda. Já o ex-presidente atual Bolsonaro, ele vem subindo nas pesquisas. Ou seja, essa diferença atual é de 40% a 32%. Ou seja, aproximadamente 8% em média. 8% em média. Os demais, né, Ciro Gomes tem aí com 7%, aí vem os outros candidatos também. Feito João Dori tem 1,1%, aliás, 3,1%. Também tem o próprio André Janones, enfim. O que é que chama a atenção? Esses gráficos representam que o ex-presidente Lula está tendo uma leve queda e o atual presidente Bolsonaro vem subindo nas pesquisas. Então, com esses gráficos, demonstram que a aposta do governo, que foi esse pacotão de bondades, está funcionando. Está dando certo, ou seja, o presidente está reagindo. Para que esse pacotão não funcionasse, ou seja, se os números das pesquisas não estivessem refletindo essa queda, aliás, essa alta, essa subida, o presidente teria que apostar em outra ferramenta, ou seja, a possibilidade de trazer o auxílio emergencial de novo. E aí é que está a questão. Então, aparentemente, está reagindo e aí fica mais difícil o retorno do auxílio emergencial. O resumo de ópera é esse. Então, muita gente que está aguardando uma possibilidade de auxílio emergencial voltar, com esses números fica mais difícil. Fica mais difícil. O Lula tem 40, mas o gráfico vem mostrando que ele vem tendo uma leve queda. O presidente Bolsonaro está atrás, mas está mostrando uma subida. Ou seja, com o tempo deve empatar, tecnicamente, apesar que tem essa diferença de oito pontos. Economistas, especialistas, cientistas políticos dizem que, do jeito que está indo, vai ser voto a voto essas eleições. Então, a gente vai precisar acompanhar. Olha, isso quer dizer que se as pesquisas demonstrarem, começar a demonstrar uma queda do presidente Bolsonaro, isso quer dizer que ele vai ter que mexer, vai ter que fazer algo diferente? Esse plano de pacotão de bondades não seria suficiente? Exatamente. Então, além do pacotão de bondades, ele teria que, no mínimo, trazer o auxílio emergencial de volta. Porém, com esses números aí, com a alta que está acontecendo com ele, segundo essa pesquisa, nem tão cedo eles vão querer trazer o auxílio emergencial de volta, a prorrogação. Então, esse é o estudo feito por analistas, comentaristas, e a gente fica na expectativa. Outra notícia que chama a atenção, você conhece o Gustavo Lima, o cantor Gustavo Lima? Rapaz, ele postou um vídeo que está chamando muita atenção, foi sobre, ele estava no carro e falou o seguinte, o carro começou a faltar combustível, estava entrando já na reserva, e ele preocupado, e o que chamou a atenção foi que, quando ele chegou próximo do posto de gasolina, quando ele abasteceu e viu lá o valor, ele ficou, nossa, como está caro, como está caro a gasolina? E eu fico pensando, o Gustavo Lima está onde? Ele não está observando isso? Olha só o que disse o cantor Gustavo Lima, tudo está caro, Gustavo. O Gustavo hoje é o artista mais bem pago, o artista é mais bem pago, inclusive está faturando muito mais do que o rei Roberto Carlos. Ele disse o seguinte, acompanha aí. Aqui galera, isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está para acabar, só está o fio da rabiola, cara, e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein? Meu Deus do céu, já puxei o posto mais perto aqui. Sangue de Jesus tem poder, vai me salvar. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, cara de Deus, cara, que de você não abastecer o carro, velho? Cara, não está aqui, velho, não é impossível, está só o fio, cara. Presa a gasolina, cara de Deus. E aí bonitão, beleza? Completa aí para mim, quanto está o litro aí? Gasolina? Gasolina? Está 5,27. Mas qual? Oi? Qual gasolina? A aditivada está 8,2 e a coroa está 7,67. Falei errado, falei que foi o preço do álcool. Cara de Deus, está mais fácil andar de a pé então, ué. Bota uns 20 reais aí, só para mim chegar ali mesmo, só a poeira. O que? Quanto você botou lá? 70 litros. Você vai pagar. Cara de Deus. Cara de Deus. Cara. Deixa eu te contar, gente. É trabalhar e cantar, porque... É difícil, velho. Pois é, é uma aventura, né? O Gustavo Lima, o cantor, muito bem pago e ficou, nossa, como está caro gasolina, né? É realidade. Eu sempre digo, quando a gasolina sobe, o diesel sobe, tudo sobe. Mesmo quem não tem carro, não tem moto, sofre com os aumentos, né? E, inclusive, saiu uma matéria recentemente falando sobre, há um ano atrás, produtos que você comprava, há um ano atrás, simplesmente, praticamente, dobrou o valor. Dobrou o valor. E o seu salário, não. O seu salário não dobrou. Ou seja, o poder de compra do real está cada vez mais baixo. Isso é lamentável. A gente sente isso. Por isso que tem tanta gente enfrentando a pobreza, enfrentando a fome, dizendo, meu dinheiro não está rendendo. Realmente não rende. Quem faz a feira, a dona de casa sabe, quem faz a feira sabe justamente isso, né? Que está difícil até você fazer compras com dinheiro. R$ 400 do Aselo Brasil, o presidente deve se sancionar, e aí, pelo menos, fica fixo os R$ 400, porém, mesmo com os R$ 400, se a gente comparar com o Bolsa Família, há um ano e meio, dois anos atrás, quando o Bolsa Família pagava aí R$ 160, R$ 224, que era a média, você fazia uma compra maior. Comprava mais produtos do que hoje, recebendo R$ 400 do Aselo Brasil. Isso é lamentável. É a inflação que está comendo aí e está acabando com o poder de compra do real. Isso é lamentável. Tudo mais caro, tá? Ó, a gente continua com a nossa campanha. Estamos só esperando o presidente sancionar. Assim que o presidente Bolsonaro sancionar, a gente vai lançar a promoção, vai lançar a campanha. Você está sabendo da campanha já? A campanha, para que a gente possa ter um reajuste, né? Digno. E aí, são as nossas hashtags. Olha só, dá uma olhadinha no seu celular. Hashtag, cota dupla das mães. Cota dupla das mães, para que as mães possam receber o valor em dobro. E o valor em dobro da ajustamento é R$ 800. R$ 800,00, hashtag R$ 800,00 mães-chefes, hashtag R$ 800,00 mães-chefes, tá? E o outro é o décimo terceiro, hashtag décimo terceiro Auxílio Brasil, hashtag décimo terceiro Auxílio Brasil. Essas campanhas vamos lançar sim, assim que o presidente sancionar, assim que estiver valendo, né? Os R$ 400,00 do Auxílio Brasil fixo, valor sendo permanente. Então, a gente está acompanhando, aguardando, juntamente também com aquela coisa da regulamentação do consignado, onde está uma verdadeira novela. É uma tristeza, mas é uma demora enorme, infelizmente todos pagam e tem que ter paciência. Até a próxima, pessoal. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho